Aqui no Cidade Alerta, uma simples transferência de um documento de carro que virou caso de polícia. Você lembra dessa história? Pode encher a tela fazendo favor. Lembra desse caso? A Shirley, gente, se desentendeu com funcionários de uma agência após esperar mais de um mês para que o veículo dela, o veículo que ela comprou, a vista fosse passado para o nome dela. Isso é crime, existe uma regra. Então você tem um prazo máximo para transferência. Se a transferência não acontecer, você tem que pagar uma multa. É um rolo danado. Veja só como ficou essa história depois da intervenção de Celso Russomano e também da polícia militar. A polícia teve que ser chamada. Tem reportagem para você. A Shirley pediu socorro à Patrulha do Consumidor por causa da demora para transferir o documento do carro que comprou em uma agência. Você comprou o carro no final de dezembro e eles te prometeram os documentos em 15 dias. 15 dias. Considerando aí a pandemia e os problemas todos, a gente podia deixar esse tempo um pouco mais elástico, né? Exato. Só que o tempo foi passando e ela andando com o documento do carro de 2019, ou seja, sem o IPVA de 2020. Está aqui, olha. Em nome da Acelero Comércio de Veículos Limitada, que é a empresa que te vendeu o carro. Exato. Agora o problema é andar sem documento e sem prazo, que é pior. Sem prazo, porque não querem dar prazo, para entregar o documento. Aí não dá. Ela trabalha, precisa do carro para trabalhar e para outras atividades e não pode ficar com o carro parado na garagem. Você está com o carro sem... É lógico. Estou com o carro, mas não estou com o carro. Estou com o carro, mas ainda não é meu. O Celso Russomano acompanhou a Shirley em uma nova tentativa de negociação com a agência. Mas a recepção dos dois não foi como eles esperavam. Boa tarde, faz favor, Michel. Não me ouve. Boa tarde. Tudo bem? Se estiver chegando aqui, aí você... Eu te aviso aí, você vem. Tá bom? Beleza, vamos lá. Boa tarde. Mas como ela é mal educada, ela já é mal educada quando a pessoa vem aqui. Agora é mal educada e vira as costas e vai embora. Ela é mal educada assim? Foi ela que brigou com vocês? Foi? Foi. Nem que foi ela que me deu calma. Foi um moço e menino. E ela trata a gente assim. A polícia militar foi chamada e assumiu a negociação. Eu conversei com ele. Existe aqui algumas possibilidades. Quem vai dizer se fica bom ou não é a senhora. A senhora vai me dizer, eu vou voltar lá, vou falar para ele qual foi a decisão da senhora e vamos tentar resolver o problema da senhora. Tudo bem? Como o carro estava financiado e vocês compraram a vista, ele tem que dar baixa nesse gravano. Quer dizer, que tal banco, o primeiro financiamento que estava pendente, para depois ele conseguir transferir. Geralmente isso leva-se 30 dias. Por isso que o laudo de transferência vale por 30 dias. Houve um problema entre o jurídico daqui e o Santander. O Santander que financiou isso aí. Isso é antes de você. É antes de você. O que eu estou te explicando aqui foi tudo antes da senhora. É para a senhora poder entender aonde nós vamos chegar no seu problema. Então o que aconteceu? Houve um prazo, que não sei se foi por causa da pandemia, final de ano, o banco está com o funcionário reduzido. O banco infelizmente acabou esticando esse prazo. O que ele deveria. Então a gente pediu um monte de documentação. Essa documentação foi feita. Inclusive essa moça que está constando o carro fez uma procuração para que... Constando que ela devolveu o carro, que ela não conseguiu pagar. A procuração está lá para que eles possam resolver. Por que não explicaram isso para você? Isso aí eu descobri sozinha. Tudo bem. Para você ver que eu não estou fugindo do que a senhora... Não, ela descobriu posteriormente o nome de quem estava o carro. Mas se eles tivessem explicado toda essa história, nós nem estaríamos aqui. Então o que acontece aqui? O cara que a senhora pegou o carro, foi feito um laudo. Esse laudo tem um valor de 30 dias. Está aqui. De transferência. Exatamente. Exatamente. O que precisa agora para resolver o problema? É o cautelário. É isso aqui. O que precisa para resolver o problema? É o cautelário. É esse aqui. Precisa ser feito um novo laudo. Por que? De transferência. Só agora que o banco conseguiu o Santander, não o Santander, conseguiu dar baixa no gravame, foi mandado os comprovantes de equipação, foi mandado o comprovantes, tudo certinho. Se a senhora concordar em continuar a contar, ele vai chamar um historiador aqui hoje para fazer esse laudo. E daqui mais ou menos 15 dias úteis, que é o prazo máximo que eles têm, o carro já estará conferido pelo nome da senhora. Isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade. A senhora repeu o contrato e eles se comprometeram a devolver o valor por revivo para a senhora. Mas aí a opção eles deixaram para a senhora. Passado o prazo exigido pela agência para resolver o problema, a Shirley nos mandou um vídeo para dizer o que aconteceu. Oi Celso, vim aqui agradecer a você, a patrulha do consumidor, que conseguiram resolver o meu caso. Eu estava com problema na documentação e eles me entregaram o documento no prazo certo. Graças a vocês. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.